Alô galera, aqui quem fala com vocês é Gustavo Lino e eu também estou aqui na Viu Web Rádio, a número 1 da web. A gata me liga, mas tá fiquem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar por lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Alô galera, se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar, curtir e são e hoje vai rolar. A gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol ganhar A gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gatilho! Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima e a fé de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você 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 Gustavo Lima e você